E esse vídeo da cantora Joelma se apresentando lá na cidade de Paraupebas, no Pará, tá chamando a atenção nas redes sociais porque o rosto da cantora está extremamente inchado. Desde o ano de 2020, ela vem dando entrevistas falando das sequelas da Covid. Ela que teve três vezes a doença, disse que a primeira no ano de 2020 fez com que ela ficasse dois meses deitada em uma cama. E de lá pra cá, tá tendo inchaços, tanto que ela até aumentou o número do sutiã porque os seios ficaram muito grandes devido a esse inchaço. Ela disse o seguinte, gente, não tá sendo fácil. Ela vai no médico, os exames dão todos bacanas, todos legais, porém, continua inchada. Toda vez que eu pego, as sequelas voltam todas de novo. É muito inchaço, é muita alergia, é muito tudo, é muito, muito... Mas eu não desisto. Ela fala sobre o efeito sanfona, que tem dia que ela tá um pouco inchada, outro dia ela tá mais fina. O que será, hein, gente? Será que na internet o pessoal fala, sim, que foi uma harmonização facial que não deu certo, mas os fãs que estão acompanhando o caso desde o início estão desejando boa sorte a ela porque estão acompanhando esse problema de saúde. Será que você teve alguma sequela de Covid? Será que o pessoal aqui no centro tem alguma sequela? Tá vivendo isso? Pois bem, isso é o que a gente vai ver agora porque o caso é sério, mas a Joelma tá seguindo a vida dela, tá cantando do mesmo jeito porque ela já até acostumou com esse problema. As minhas pernas ficam doendo muito. Elas incham? Mais ou menos. Então elas ficam um pouco inchadas? É, só um pouco. Então você não acha que o inchaço é um dos sintomas da sequela da Covid? Eu acho que é, porque eu não tinha isso, né? Não tinha? Não tinha. O doutor Boaventura Brás de Queiroz, um dos maiores infectologistas, falou sobre a possibilidade de que sim, realmente, o inchaço pode ser um sintoma de sequela da Covid. É possível a gente observar inúmeras sequelas, né? Nós podemos ter problemas dermatológicos, que podem, na realidade, estar relacionados ao que ela tem queixado, como também podemos ter alterações neurológicas, problemas cardíacos graves. Então o sensato, de um modo geral, pessoas que tiveram Covid, é passar por uma reavaliação ao menor sinal que possa ter. E se for pessoas que já têm algum problema cardíaco, mais sensato ainda passar por uma reavaliação cardiológica, né? É possível qualquer sistema pós-Covid ser atacado. O importante é a pessoa ser bem avaliada num pós-Covid. A cantora disse que teve Covid três vezes, no caso, né? E que desde 2020 ela vem enfrentando esse inchaço. Uma pessoa que está passando por isso neste momento, o que ela tem que procurar? Joelma disse que já foi no médico e não tem problema nenhum de saúde. Eu acredito que ela deveria procurar, pelo quadro que ela tem expressado, dermatologista. Se o dermatologista considerar que não é um problema da área dermatológica, ele com certeza vai encaminhar para quem deve acompanhar essa paciente. Esse tipo de sequela pode gerar algum ou outro transtorno para o corpo? Aparentemente não, mas só mesmo um diagnóstico mais claro para poder afirmar isso.